Que Deus venha abençoar o seu dia, a sua vida e toda a honra, toda a glória para o nosso Deus nesta manhã. A reta justiça. Está em João 7, 24. E diz assim, Não julgueis segundo a aparência, e sim pela justiça. Mas como não julgar segundo a aparência? Se só podemos ver a aparência. A única maneira de julgar segundo a reta justiça é julgar de acordo com a palavra de Deus. A reta justiça é a palavra de Deus. O Senhor Jesus não está autorizado, não está autorizando acusações pessoais. Jamais. E sim nos orientando, orientando eu, orientando você a analisar tudo de acordo com a sua palavra. Julgar atitudes e não pessoas. Avaliar situações, avaliar nossas reações para fazer escolhas corretas. Não permitir que aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus permaneça em nossa vida. Não deixar coisas ruins em nosso meio, mas não julgar segundo o que vemos, e sim sob a luz da palavra. Esta é a diferença entre o religioso e aquele que é de Deus. O religioso, ele julga as pessoas. Aponta o dedo, despeza, ou seja, despeja muitas acusações. Ele vê o cisco no olho dos outros, mas ignora a trave que há nos seus próprios olhos. Olha, quem é de Deus não está preocupado em acusar os outros, nem em interpretar o que se vê. Sua mente está focada em obedecer a Deus e combater o bom combate da fé, dia após dia. Para isto, ele usa a inteligência, analisa tudo, julga tudo sob a luz na palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra, pode entrar na sua vida. Se está de acordo com a palavra, não pode entrar na sua vida. Se encontra alguém com a aparência de cristão, mas que fala dos outros, aquele que é de Deus, imediatamente ele vai se afastar. Não dá continuidade em conversas contrárias ao contrário de Deus. Se recebe em proposta contrária à sua fé, aquele que é de Deus analisa, rejeita, pois para ele é muito mais importante a sua salvação. Essa deve ser a sua atitude neste mundo hostil. Mantenha-se atento para analisar tudo sob a luz na palavra de Deus. Saiba analisar pela palavra de Deus para se manter no caminho da justiça. Ó poderoso Deus, que esta pessoa venha andar na sua reta justiça. Que este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, esta senhora, não venha julgar segundo as aparências, mas segundo a tua palavra. Que esta pessoa não levante o dedo de acusação contra o teu próximo, senhor. Dá força, dá discernimento, senhor. Dá sabedoria, bondade, senhor. Para que esta pessoa não caia, senhor, nas artimanhas do inimigo. Fortaleça, senhor, esta pessoa. Nós consagramos este dia para a tua honra e para a tua glória. Que seja um dia de paz, prosperidade, saúde, senhor, sobre a vida desta pessoa. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso. Amém. Amém.